O que você está fazendo aí, rapaz? Estou ligando o esgoto de casa na rede coletora. Isso é trabalho para profissional. Estou preparado. Que cheiro horrível. Eu te falei que era trabalho para profissional. É o ruim. Interligue já. Procure um profissional e faça a interligação à rede coletora de esgoto. Uma iniciativa da Águas Cuiabá. Uma iniciativa da Águas Cuiabá.